Fala pessoal, sou o Marcão, para você que é novo no canal, seja bem-vindo, seja muito bem-vindo ao canal Revelando a Bíblia 2020. Pessoal, recentemente eu vi um vídeo, mais precisamente esse vídeo aqui que vocês vão acompanhar comigo, em português, esse vídeo foi copiado por um brasileiro aí, e esse brasileiro diz que esse acontecimento foi uma retirada por parte de Deus, para com o Espírito Santo daqui da Terra. Bom pessoal, colocando o fanatismo religioso à parte, vocês sabem aqui que eu não tenho religião, porém eu sou totalmente crente em Deus, sou totalmente crente em Jesus, no Messias, e a gente precisa, muitos religiosos precisam às vezes deixar a religião um pouco de lado, para tentar entender se isso tem alguma coisa espiritual, se isso tem alguma coisa a ver com a nova ordem mundial, com armas secretas, com canhão de plasma, tem gente que não sabe o que é plasma. Então, só para você que não conhece, não sabe o que é plasma, existe um grande acelerador de partículas, aí também algumas pessoas não sabem o que é acelerador de partículas, mas existe um grande acelerador de partículas que fica na França e na Suíça, e ele produz plasma, é uma energia muito forte, muito poderosa essa energia. Então, vamos deixar essa parte religiosa, vamos tentar entender aqui, o que aconteceu, o que é. Inicialmente, eu vendo esse vídeo do brasileiro, dos comentários dele, falando que era Deus arrancando o Espírito, o Espírito Santo da Terra. Bom pessoal, biblicamente, quando isso acontecer, quando o Espírito Santo da Terra for retirado do nosso meio, é para total destruição, se isso realmente tivesse acontecido no dia 29, creio eu que isso aconteceu no dia 29, segundo as informações que eu procurei, isso foi publicado em um Facebook, uma página de um Facebook americano no dia 29, certo? Inicialmente, eu achei essa informação. Inicialmente também, eu fiquei meio com o pé atrás, acreditando que isso poderia ser uma montagem, certo? Mas eu acabei vendo, de tanto procurar, de tanto pesquisar, eu achei, eu encontrei este outro vídeo, eu já vou rodar aqui para vocês, só que este vídeo aconteceu na Espanha. O mesmo acontecimento, o mesmo fato, o mesmo raio de plasma, praticamente idênticos, aconteceram em lugares diferentes, totalmente distantes. Este que você está vendo aqui, aconteceu no Arizona, nos Estados Unidos, e este outro, que está atrás aqui, aconteceu na Espanha, na cidade de Mirras. Então, nós vamos ver aqui um trecho, que você vai acompanhar comigo, para tentar entender, ou que você coloque os seus comentários, o que você acha que é. Bom, vamos lá. Vou rodar desde o começo aqui, aí você pergunta, deixa eu dar uma pausa aqui, A primeira questão que eu fiz, a primeira pergunta que eu me fiz, foi a seguinte, como é que esse cara já estava ali, com a câmera postada, exatamente para este lugar, como se estivesse esperando, já esse acontecimento, para acontecer. Na verdade, pessoal, existem pessoas que, às vezes, estão no lugar certo, na hora certa, Às vezes, você, que nem eu, gosto muito de fazer filmagens, de tempestades, de nuvens, se formando, de raios, né? Então, quando eu tenho um tempo, e isso está começando a formar, eu gosto de fazer algumas filmagens, certo? Então, talvez, esse rapaz também, goste de fazer essas filmagens, pegou o seu celular, viu alguma coisa diferente, e começou a filmar. E, exatamente, neste momento, lá no Arizona, porque esse vídeo aconteceu, essa filmagem é do Arizona, aconteceu esse fato, né? E aparece, e parece, e parece que, realmente, lá em cima, ó, o raio de plasma está chegando lá em cima, parece que é uma mão, realmente, que está puxando, esse raio de plasma, para cima. Certo? aí, muita gente vai questionar, se é o projeto Burbin, muita gente vai questionar, se isso é montagem, né? Só que, eu acabei, por dedução, por conta do outro vídeo, que eu já vou rodar aqui, para vocês, de que isso não foi, montagem, porque isso aconteceu, da mesma forma, na Espanha, né? E a gente vai ver, deixa eu pausar aqui, vamos abrir o outro vídeo aqui, ó, esse vídeo foi postado aqui, no canal do Lions Ground, no dia 1º de dezembro, de 2016, tá? E esse vídeo aqui, foi filmado na Espanha, então, você vai ver, vocês repararam, que isso foi real, que isso foi natural, a pessoa, como eu disse para vocês, tem pessoas que gostam, né? de filmar, e provavelmente, essa pessoa também gosta, viu alguma coisa diferente, que a gente estava esperando, para filmar algum raio, alguma coisa, inesperada do céu, e neste exato momento, como eu disse para vocês, está no lugar certo, na hora certa, para registrar, o momento que a pessoa, é um momento inesperado, é um acontecimento inesperado, você vê, a pessoa mexendo, a câmera, e na hora que, este raio de plasma, sobe, e é simultaneamente, a gente ouve, um barulho, de trovão, e aqui, parece que, a mesma situação, a gente não consegue, dar um zoom, mas parece que, existe, lá em cima, a mesma, figura, de uma mão, ou de alguma coisa, tipo, puxando, recebendo, esse raio de plasma, não dá, para a gente, saber o que é, pessoal, mas isso não é montagem, tá, porque, isso aconteceu, em dois lugares diferentes, em datas diferentes, e registradas, por pessoas, por duas pessoas, que estavam ali, no momento certo, na hora certa, e tiveram a felicidade, de registrar, esse grande fato, né, se é projeto, Bluebeam, se isso é projeção, holográfica, este segundo vídeo, aqui, que você acabou, de ver comigo, não me parece, ser uma projeção, holográfica, porque, no exato momento, que houve, que esse raio de plasma, subiu, instantaneamente, e simultaneamente, também, houve aí, o estrondo, de um trovão, certo, então, eu, particularmente, pelo que eu pude, entender, dessa filmagem, isso aconteceu, de verdade, isso não é, uma projeção, holográfica, na minha opinião, não que não exista, projeto Bluebeam, não que não exista, projeção, holográfica, mas, está muito perfeito, está muito natural, para ser, uma projeção, holográfica, já vi, várias projeções, holográficas, né, que faz parte, aí, do projeto Bluebeam, e, as imagens, são muito fracas, elas são, tem pouca, cor, não tem muita cor, é muito diferente, do natural, e isso, esse acontecimento, esse fato, para mim, é, real, beleza, mas, eu quero ouvir, eu quero saber, da opinião de vocês, o que vocês acham, se vocês quiserem ver, o vídeo todo, deste canal aqui, que é o, da Espanha, vai estar, na descrição, do, do link, e, para você, para vocês, visualizarem, o outro vídeo, deixa eu, rodar aqui, 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 Aqui está o link Também vou deixar na descrição do vídeo Para você Mas se você quiser achar, tem vários Isso foi replicado várias vezes no Youtube É só você colocar Plasma Arizona Colocar para pesquisar E você vai ver aqui Pela quantidade de dias Pela quantidade de semanas Você vai procurar o mais antigo Que provavelmente vai ter O seu resultado mais Original Os links estarão Na descrição do vídeo Eu vou ficando por aqui Um forte abraço, fiquem com Deus Não deixem de deixar o seu comentário A respeito do que vocês acham Sobre isso, se é verdade, se aconteceu Se é projeção holográfica Eu já deixei a minha opinião Eu acredito que Isso aconteceu de verdade Principalmente Porque aconteceram em lugares Diferentes E a coloração Deste raio de plasma É muito natural Muito diferente de uma projeção holográfica Beleza? Então, até breve Até o próximo vídeo Fiquem com Deus mais uma vez Fiquem com Deus mais uma vez Fiquem com Deus mais uma vez